Portanto, irmãos, somos devedores, não da carne, para vivermos segundo a carne. Romanos 8, verso 12. Que em torno de um assunto tão importante como este, nenhuma obscuridade possa se reunir, tendendo a desviar o julgamento e discernimento correto. O apóstolo, muito distinta e enfaticamente, afirma que a carne não tem nenhuma reivindicação válida sobre o crente e que, consequentemente, ele não tem obrigação de cumprir suas exigências fingidas. Somos devedores, mas a carne não é nosso credor. Quais são as suas exigências que nos cabem cumprir? Devemos alguma coisa ao pecado, o pai de todas as nossas aflições? Nada. A Satanás, que planejou nossa tentação e realizou nossa queda? Nada. Ao mundo, enganador, manipulador e ruinoso? Nada. Não. A estes, os auxiliares e aliados da carne, não devemos, senão, o mais profundo ódio e a mais decidida oposição. E, no entanto, os santos de Deus são devedores. A quem? Que devedores são eles ao Pai, por seu amor eletivo, pela aliança da graça, eleição eterna, por seu dom indescritível, por nos ter abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós apenas estimamos imperfeitamente a dívida de amor, gratidão e serviço que devemos àquele cuja mente o Filho Eterno veio revelar, cuja vontade ele veio fazer e cujo coração ele veio manifestar. Foi o Pai quem enviou o Filho. Com ele, originou-se no tempo e na história o maravilhoso expediente de nossa redenção determinado na eternidade. Ele foi quem colocou todos os nossos pecados sobre Jesus. Foi sua espada de justiça que feriu o pastor, enquanto sua mão de amor e proteção foi colocada sobre os nadas deste mundo para confundir os que são. Nós supomos, muito erradamente, que a expiação de Jesus pretendia inspirar a misericórdia, ao invés de propiciar a justiça de Deus, despertar em seu coração um amor que antes não existia. Assim, negligenciamos a fonte de onde se originou nossa salvação e perdemos de vista a verdade que a mediação de Jesus não foi a causa, mas sim o efeito do amor soberano de Deus Pai ao homem que Ele escolheu. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e deu o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ó, que o Espírito entenda e que a graça sinta e que o amor exemplifique nossa profunda obrigação para com Deus, pelo amor eterno que nos deu o Seu Filho. Que a mediação de Jesus não foi a causa, mas sim o efeito do amor de Deus aos Seus eleitos. Devedores iguais somos nós para com o Filho. Ele foi o agente ativo em nossa redenção. Ele foi quem empreendeu e realizou tudo o que nossa salvação exigia. Ele não deixou nenhum caminho não trilhado. Nenhuma porção da maldição não suportada. Nenhum pecado não espiado. Nenhuma parte da lei não cancelada. Nada para nós em questão de nossa salvação para nós fazermos. Mas simplesmente crer pelo dom soberano do Espírito e sermos salvos. Ó, levantar os olhos para Ele, forte na fé, radiante de amor, olhos úmidos de contrição e exclamar. Tu levaste meu pecado, suportaste minha maldição, extinguiste meu inferno, asseguraste meu céu. Seu espírito foi ferido por mim. Seu coração sangrou por mim. Seu corpo foi esmagado por mim. Sua alma foi partida por mim. Um pecador. O principal dos pecadores. Eu sou o seu devedor. Um devedor ao seu amor moribundo numa cruz. A sua misericórdia eterna e discriminadora. Certamente uma eternidade de amor. E não menos devedores somos para com o Espírito Santo. O que não devemos a Ele de amor e obediência. Que despertou soberanamente o primeiro suspiro de vida em nossa alma. Que Ele nos mostrou nossa culpa e selou nosso perdão. O que não devemos a Ele por nos levar soberanamente a Cristo. Por habitar em nossos corações. Por sua graça curadora, santificadora, consoladora e restauradora. Por sua influência que nenhuma ingratidão nossa apagou. Por sua paciência que nenhum retrocesso nosso pode esgotar. Por seu amor que nenhum pecado nosso aniquilou. Sim, somos os devedores permanentes do Espírito. Devemos a Ele o intelecto que Ele renovou. O coração que Ele santificou. O corpo que Ele habita. Cada assopro de vida que Ele inspirou. E cada pulso de amor que Ele despertou. Assim, são todos os verdadeiros crentes devedores ao Deus triuno. Devedores ao amor eterno do Pai. A graça redentora do Filho. E a misericórdia vivificante do Espírito. A carne não devemos nada além de ódio intransigente. A Jeová, Deus triuno, devemos afeição indivisa e suprema. Devemos tudo. Portanto, irmãos, somos devedores não da carne. Para vivermos segundo a carne. Romanos 8, verso 12. O que é 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 o que Amém.